Muito bem! Palmitz, vamos cantar um rapzinho? Sim, mas eu não sei se eu consigo! Claro que consegue! Você é mitz! Tá bom! Então, como você sempre fala, vamos nozes! É isso aí! Canta pra nozes, Palmitz! Vou fazer um desenhão com a minha mitz canete A canete não é pesada, porque a tinta é leve Um cara foi pegar canete A derrota obteve-se Porque a própria canete Rabiscou toda a cara dele Nossa! Você é louco! Ficou da hora, Palmitz! É nada! Seu desenho também ficou da hora! Valeu, Palmitz! Mas o que os mitz vão achar de tudo isso? Quase que não tem referência de nada, né? Mas o importante é que a gente se encontra no próximo episódio Tchau, tchau! Vamos lá.